É, vamo começar, mano. Vamo ver como vai ser. Dá pra... Não cai uma residência, pera? Fez aquele... Tem... Já dá uma dor no coração. Já dá. Cai residência, cai um mapa mais fácil, mano. Só porque eu tô gravando, cai esses mapas, mano. Meu Deus do céu. Ai, mano. Dá um de hook, né? Fazer o que? Ok. Como tá o ping? O ping até que tá bom. Vamo ver o nível dos caras. É, mano. A gente vai ter trabalho um pouquinho. É, pessoal. Já vai deixando seu like aí. Porque a gente vai precisar. O Igorzinho tá aqui comigo. Servi. É. Doente desse jeito. Eita. Não, é só você que tá doente, né? Esqueceu. Não, eu passei pra você a doença por... Via internet, mano. Passei por headset. Nossa, tô... Tô descabeirado, cê é louco. E, manivela. Quem é a manivela do lado do time? Puta que p... É o name... 2053. 2053. Aí, foi. Nossa. É, tá bom. Vamo ver aqui. Vê mapinha. Ah, soltar meu Hulk aqui já. E depois eu decido onde vai. Força. Mas aqui é bomba, mano. Não tá outra bomba aqui. Tem que estourar aqui. Será que dá pra estourar aqui? Sem sair, mano. Repondo carregadores. O game é pronto. Vou nas câmeras aqui. É um lugar que eu nem sei. Só mais 10 segundos. 5 contando. 5 contando. 5 contando. Seguindo comparável. 5 contando. Mano, eu não vou ficar aqui no setor mesmo. Ah, o carro armou o C4 tá aqui, mano. Eles acharam uma boba, você sabe o que fazer. Eles estouraram a janela aí. Nossa, mano, ele me acertou. Ah, não acredito, velho. Toma, loucão. Mete a cara aí de novo, vai. Tem a Ashe, tá aí no corredor, mano. Não tô vendo. Não, ela já saiu. Aí voltou. Tem um tweet. Marcando, tá marcando. Tweet, marcando tweet. Tá bom. Tá azul também. Tem um drone, tem um drone não, tem um drone não, eu acho. Tá tudo bem. Eu estourei um negocinho aqui, se eu vier eu... Tweet, na escada. Ah, que boa cama. Não me pegou, filha da mãe. Tem um que tá na B, hein. Ah não, é o C. Ah, me derrubou. Na janela, na janela. Eu não vi a tweet, mano, que saco. Na hora que fui destruir, tava na janela. Tá, a bomba. Ó, aqui embaixo eu tenho câmera. No fogão. Se eles começarem a subir eu tenho visão. Deixa eu ver outra câmera aqui. Não. Fala que as câmeras não serão, tipo, impossível de ver aquela lá. Os caras viram porque não é uma... É. Olha a... A Olho Negro 2. Calma aí, é... Ah, já era. Falha na missão. Aliados neutralizados. Aff, Maria. Ah, foi bem, não foi ruim não, mano. Ah, mas o cara ficou parado ali o tempo todo, mano. Sem ninguém. Acabou de tweet. Mano, o capitão é o... Não, eu vou de tweet não, mano. Tem que... Precisa de um temite aqui, mano. Vai ter jeito não. O problema é que eu não consigo segurar. Ah, esquece. Eu não tenho a Ibana. Ela não tá liberada ainda pra mim. Falta seis agentes pra me liberar. É que eu não sei como esses caras jogam no ataque, mano. Tá lá em cima, né. Tem rarinha aqui não, né. É foda quando você pega o mapa que você não conhece tão bem assim. Ó, a mesma moda, né. Não, os caras vão pegar um lugar top, hein, mano. Assim, não é top, mano. Pra você... Pra você vai ser uma boa. Que você vai jogar na janela, ó. Ó, eles vão malotar. Tá. É, eu tô com o desativador, mano. E eu distemático o desativador é fogo, mano. Devoar munição! Carregando! Cadê a outra câmera? Tem câmera aqui da Valky. Tem Valkyria no... Ah, velho. É pulse. Ah, é pulse. É pulse, né. Ah, é pulse, né. Ah, é pulse. Boa, não pode vir entrar. Tem câmera aqui. Identificador em ação! Nossa, quase me pega aqui. Nossa, capitão jogando de Light Machine, cara. Ah, mano. É foda, mano. Eu não consigo jogar de T-Might. É muito recoil. Meu Deus do céu. Arma que o cara tá... É muito recoil. Eu peguei o pulse na hora que ele tava estourando a janela, mano. E o Hulk tá lá no canto. É o Valkyria que tava lá? Não, não é o Valkyria não, né. Tinha uma câmera que eu não estourei, mano. Ah, maluco, cara. Então, vou na minha câmera aqui e vamos ver o que vai dar. Olha a minha câmera que eu pus. Eu vi aqui, ó. Mano, esse... Cadê? Que grava esse cara é? Opa, tô controlando sua câmera sem querer aí. Tá, o cara tem até um level bom, mano. Vamos lá. Deixa eu ver a minha câmera. Restam 15 segundos. 15 segundos, mano. Ah, já era. Vixe, acho que essa gameplay aí não vai pro canal, hein. Vai sim, mano. Tá jogando bem. Você tá jogando bem. Não. A gente joga, vai fazer o quê? Que época. O que você falou ali? Ah, nem vi. Tem um que vai de Frost. Bom, tem um que tá jogando de múltiplo pelo menos, né. Com o Hulk vai dar pra me jogar de bombinha porque é bomba. Provavelmente vai ter que dividir. Mantenha a área e as bombas protegidas. Bom, eu sempre sou manivela, só que eu não moro, velho. Preparado, Guilherme. Manivela é um pouco mais rápido. Reforço de parede concluído. Vamos boot. Coloca um seu aqui nesse reforço. Ah, mano, os cargas reforçaram. Ah, tá. Não reforçaram, não. Ah, uma Frost nem usou as coisas dela, usou. Ah, uso. Fuse. Teve um caído. Os inimigos localizaram uma bomba. Estou vendo um na cama. Estava pensando que ia vir um aqui, mas não veio. Estava vendo o fogo aqui igual um retardado. O que é? O que é isso? Deixa eu meter a cara Tá no cantinho aqui Peguei Boa Ainda resta um agente aliado Tá em cima? Não Não é aí, é na esquerda Figa da mãe Toma, figa da mãe Uhul Nossa, cara, não conseguiu matar o Sec Flash Que burro Ah, eu saí correndo Sabia a memória, mano Onde tinha que voltar Não tem Temmight, meu Deus do céu Eu não gosto de jogar de Temmight Mas o cara vai de break O break tá derfado, meu filho Se o cara pegar no mesmo lugar Precisamos encontrar a bomba Não, aqui não pegaram Você pode pegar lá embaixo Eu acho Não, a cozinha não é Ah, tem multi É em cima É em cima? Beleza Descer um monte De lá Ó, pulse Tem pulse Toma cuidado Ah, eu tô com o desativador de novo Nossa, vai tomar no rabo Vai O cara cai E entra assim De nada Que ele machuca Te dá 10% de vida Os caras não estouram a câmera Eu acho que ele já tá estourado Eu não estou Eu não sei onde que Eu vou ver se eu acho essa bosta Deve estar lá em cima, né? Onde é o bagulho? Não, aqui não é A bomba foi localizada Prosseguir com desativação O se matou Então pode jogar o Fuse lá Que eu vou matar todo mundo agora Tem uma caveira Tem uma caveira Tem que entrar aqui, mano Mas eu tô marcado, mano Ah, nossa Matou os Nossa O que matou eu E a Essa aqui Eu tô com o desal Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei O peso ativador não está mais Sobre sua guarda Não dá Tava num lugar Que era difícil de entrar, mano Olha o meu Flag Até quem foi mais ou menos Mas é isso aí A gente se ganha e se perde Às vezes Então beleza, gente Valeu Não esqueça de clicar no botãozinho De gostei Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo Fui